Com a aragem dos céus, Jesus desceu a terra e vestiu de esperança os corações. Olá, amigos! Fiquei sabendo do interesse de muitos companheiros a respeito da nossa saúde. No último encontro que nós tivemos, assim, mais diretamente, eu avisei que teria que passar por uma cirurgia. Tanto e quanto grave. Não era tanto assim, não. Um tumor cancerígeno de uma proporção, assim, de uma bola de tênis. E a doutora, depois da cirurgia, ela perguntou para mim o que eu senti quando me informaram que eu era portadora de um câncer. E eu respondi a ela, naturalmente, não senti nada. E é verdade, eu não senti nada. Eu sei que muitos amigos ficaram preocupados, os mais próximos se ocuparam bastante, os mais distantes mandaram recados. Mas eu, sinceramente, não senti nenhum tipo de preocupação. Apenas um temor pela cirurgia, pelo medo de passar por dores. Se bem que nós vivemos num mundo de provas e de expiações, onde a dor é uma consequência natural dos erros que já cometemos no passado e no presente também. Mas quando eu soube, pelo meu neto, do interesse dos companheiros, eu resolvi vir até aqui para dizer que eu estou bem. Pise a cirurgia no mês de dezembro. Graças a Deus, correu tudo bem. E não vou precisar fazer quimioterapia. Só o acompanhamento natural, durante uns cinco anos, terei que fazer o acompanhamento. Mas já vivei bastante, meu Deus do céu. Eu fico pensando que eu não senti preocupação nem temores assim, porque depois de 83 anos de vida, eu imaginei que já estava na época de aposentar. Aposentar o corpo, que já deve estar cansado. Às vezes eu pergunto para ele e ele não me responde. Mas já deve estar cansadinho. E pensei que era a minha aposentadoria. Mas o patrão, o pai, resolveu que não podia aposentar ainda. Por isso eu estou aqui com vocês, para a nossa conversa fraterna. Conversa de mãe para filhos. Sabe, eu adoro ser mãe. Conversar com os meus filhos. Falar a respeito da vida, da importância da vida. Mas falar também da importância da desencarnação. Ou da chamada morte, que causa tanto medo, tanto pavor nas criaturas. E que, todavia, é um aspecto natural da nossa vida. Quando nós vamos ocupando os nossos dias com atividades que sejam compensadoras para a nossa paz, para a alegria íntima. Vamos gastando os nossos dias, meses, anos, até completarmos uma quantidade específica, que a gente não sabe exatamente quanto. Mas o patrão, o dono, o pai, ele sabe quanto. Então, chega o momento da aposentadoria do corpo. Às vezes, chega mais cedo. Às vezes, chega na infância, na juventude. Ou na velhice, como é o meu caso. Então, nós olhamos para trás e vamos perceber que a gente tem toda uma história para ser contada. Toda uma trajetória a ser assinalada em nossa vida. Então, quando estive no hospital, na expectativa da cirurgia, depois da cirurgia, eu tive tempo para pensar bastante no que eu tenho feito da minha vida, desde a minha infância até a atualidade. E, conversando com os espíritos amigos, em pensamento, naturalmente, eu desejei, de verdade, desejei ter ainda algum tempo aqui para conversar com vocês, naturalmente, para caminhar um pouco com a minha filha, admirar o trabalho do meu neto, olhar os outros familiares, os amigos, dividir com eles alguma coisa que eu tenho dentro de mim. Quando Jesus disse que nós deveríamos ter a fé do tamanho de um grão de mostarda para podermos fazer o aplicativo do bem, eu tive vontade de ter essa fé. Não sei se a tem, mas uma coisa é correta. Eu quero viver. E enquanto estiver aqui, vivendo, eu quero aplicar o meu tempo, dividindo essa primavera de luz que a religião, que a doutrina colocou na minha alma quando eu penso em cada dia que desperto. Entrega a tua vida ao Senhor e confia nele. Então, isso eu quero dividir com vocês. Confiar, sempre confiar, não temer o amanhã, não temer o depois do amanhã. A vida é um hino de esperança. Então, vamos vivê-la com muita fé e muita esperança. Mas quando chegar o momento da despedida, quando tivermos que descansar o corpo para continuarmos a nossa atividade no mundo espiritual, que a gente esteja com a consciência em paz. O esforço de construir amigos, de criar amores e não ter inimizades. E é isso que eu desejo para todos. Eu estou muito bem. Muito obrigada.